Bom, ao fundo, não sei se você percebeu, vai ser uma cantina aqui. Isso é legal porque a estrutura da Sanfer. Então você quando vem escolher o seu material de acabamento, você não vem comprar em 5 minutos. Você quer ver uma cor que você gosta, você quer ficar escolhendo, ver um gabinete de banheiro, né? Porque é a hora mais importante da sua vida, é a hora do acabamento. E aqui tem tudo para a sua obra, até o básico. Isso, desde o alicerce até o acabamento. Então você vem com o tempo. Fica olhando porque aqui tem um lugarzinho, uma cantina, que você vai tomar o seu refrigerante, vai comer o seu sanduíche e ficar à vontade. E a Sanfer tem diversas formas de pagamento. Quais são, Toninho? Você pode pagar 5 mil reais, 5 pagamentos pelo preço de venda. Certo. A pista com descontão de 10%. Com o seu cartão com 5% de cor, põe até 12 vezes sem entrada. Olha que beleza. E agora tem promoção nas tintas. A gente vai falar da Renner. Inclusive a Renner, ela tem um método muito legal, que é o multicolor, né? Então você vem, escolhe a cor que você quer, eles vão preparar conforme vocês estão conferindo. Aí na hora, quantas tonalidades mais ou menos? São mais de 2 mil cores que eu faço na hora em latex. Olha que beleza, gente. Latex acrílico e esmalte sintero. E tá usando muito, né? Jogar as cores hoje em dia. Agora vamos passar a preço daquela ali da Renner. Aquele é um latex acrílico, né? Do Crio, lá de 18 litros, várias cores. Certo. Passa ainda um latex acrílico, hein? Certo. 5 pagamentos de R$10,56. Olha, 18 litros, 5 pagamentos de R$10,56. Já conto as contas pra você. Ali, olha, o latex PVA, né? 18 litros também, branco. Esse quanto? 5 pagamentos de R$7,60. E olha as cores que você encontra aqui pra vir e deixar essa casa muito bonita. Eles estão de segunda a sexta, das 7h30, às 19h. Sábado até as 18h, domingo não abre. Como eu faço pra chegar na Sanferro, Aní? Nós temos dois endereços, um no comecinho da rodovia dos imigrantes, a 100 metros da Avenida dos Bandeirantes, na pista em sentido Santos, e outra a 100 metros do metrô Jabaquara. Certo. O telefone pra você ligar, ele entrega em até 24 horas pra você, 0800 156 mil. Você que tem empresa, condomínio, liga pra cá que ele vai faturar em até 28 dias pra você. 0800 156 mil. 0800 156 mil.